Camisas de times e seleções por apenas R$ 129,90 é na Mineiro das Camisas. Preço baixo, qualidade alta. Link no primeiro comentário. Qual o caminho para a reação do Cruzeiro no segundo tempo? Boa tarde a todos. A gente fez um bom primeiro tempo. Eles são jogadores que se você der espaço, eles equilibram.